Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Afinal, o que que vem acontecendo com o Tarsísio do Acordeon? O cantor mudou bastante e perdeu bastante quilos Essa é uma pergunta que diversas pessoas vêm fazendo ultimamente Eu gravei uma entrevista com o Tarsísio e ele acabou falando tudo que vem acontecendo detalhadamente Mas nesse mundial conteúdo eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Weasley pela primeira vez iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo e clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas 5 centavos você pode ganhar 5 mil reais Vale a pena ressaltar que o sorteio ocorrerá pela Federal Pois é, como eu estava falando pra vocês anteriormente Muitas pessoas vêm se questionando ultimamente o que é que vem acontecendo com o Tarciso do Acordeon Se você é uma pessoa que acompanha o perfil Emerson Isley Sabe muito bem que desde quando o Tarciso começou a estourar pra mídia A gente sempre está trazendo um vídeo aqui sobre ele E muitas pessoas vêm se perguntando o porquê que o Tarciso mudou bastante Como vocês sabem o Tarciso sempre teve aquele bordão, o gordinho diferenciado e tal Porque o Tarciso sempre foi gordinho e tudo mais E aí ultimamente ele emagreceu bastante E aí as pessoas vinham se questionando Inclusive recentemente ele acabou dando entrevista ao site, se eu não me engano bem, o Globo Onde ele falou que chegou na época da entrevista, no mês de abril Tinha emagrecido 25 quilos Viajando por todo o Brasil e se apresentando em diversos palcos Tarciso do Acordeon notou que precisava fazer uma mudança na sua rotina Como todo artista que está a maior parte do tempo fora de casa O cantor não conseguia manter uma vida saudável por dormir pouco Não fazia exercícios e não ter uma alimentação diversificada E isso começou a afetar seus shows Estava se sentindo cansado Afinal, cantar e tocar acordeon por duas horas não é fácil Em março, Tarciso fez uma cirurgia bariátrica e já sente a diferença Entre aspas, o cantor falou Fiz totalmente pela saúde, como todo artista não temos horários certos E também não temos o sono completo A maratona que faz tudo isso não contribui para um bom desenvolvimento da saúde Foi muito bom para mim dar início a este novo processo Detalhou ele, que também revelou já ter emagrecido 25 quilos Pois é rapaziada, como vocês viram aí o site falando Que Tarciso tinha feito ali uma espécie de bariátrica Inclusive, na época em que ele estava fazendo uma turnê Se eu não me engano muito bem agora em Portugal Foi nos Estados Unidos Ele acabou falando sobre essa cirurgia Como eu falo, se você acompanha o perfil Você sabe de toda essa história E aí, como eu falei para vocês anteriormente Recentemente, ele estava fazendo um show aqui em São Paulo Onde eu acabei indo nesse show A gente gravou uma entrevista Estou soltando os cortes lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley E uma das perguntas que eu fiz para Tarciso Foi relacionada a esse assunto Onde ele acabou ali nos respondendo Vale a pena ressaltar que logo após também Vou mostrar para vocês um corte da entrevista Onde ele fala da música Não Digita Que está fazendo sucesso na voz de Nádison Vamos lá rapaziada Gravando a entrevista aqui com o Tarciso Pela primeira vez, né? Já se encontrou as três vezes Primeira vez a gente está gravando Cara, eu te encontrei tem cerca de um ano já E você estava diferente Agora você mudou pra caramba Por estética Você foi por causa de estética Ou por problemas de saúde mesmo? Ah, eu fui por causa de saúde mesmo Eu estava muito zoado, velho As taxas tudo altas, pressão A respiração não estava legal Então assim Foi por opção de saúde Eu sempre fui muito bem resolvido Com a minha imagem Com a minha gordurinha Mas a gente sabe que gordura não é saúde Infelizmente eu tive que dar uma baixada Porque eu não ia aguentar o São João Não ia aguentar o mês de julho Mas aí tive que fazer, né? Fiz um procedimento Graças a Deus está dando certo Estou muito feliz com o resultado Muito feliz A saúde está voltando normal Devagarinho, aos poucos A gente vai chegar lá Com fé em Deus Mas quando você começou logo ali Com a agenda de show super lotada Você sentia alguma coisa? Claro, sem dúvidas É porque a gente que veio do baixo A gente... É uma coisa que eu falo O cara que precisa Ele não tem medo de nada Quando ele vence Ele vai pra cima de tudo Só que uma hora As coisas começam a ter cobrança E eu já estava começando a sentir Uma falta de fôlego ali Sentiu umas tonturas E tal Eu dizia Poxa, eu fiquei preocupado, né? E aí a gente resolveu Fazer esse procedimento E graças a Deus está dando certo Agora é só Disposição e indo pra cima Graças a Deus Está bem demais, pô Está bem Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Taciso da Cordeão Falando que não fez a cirurgia Por questão de estética E sim por saúde Onde segundo mesmo Estava lhe prejudicando E eu achei que Taciso da Cordeão Fez muito bem Eu acho que a saúde Acima de tudo E não romantizar Algo que estava lhe incomodando Mas enfim, rapaziada Parabéns a Taciso aí Por ele cuidar de sua saúde E ele que canta Eu acho que sua saúde É crucial Para ele fazer seus shows E aguentar ali A rotina de duas horas de shows Ou três shows Na noite E a outra notícia Envolvendo também Taciso da Cordeão É sobre a música Não Digita Como vocês sabem Recentemente eu trouxe um vídeo Falando que Nathson Ferinha Estava fazendo Estava fazendo sucesso Com a música Não Digita Inclusive Ele dividiu o palco Com o Taciso da Cordeão Onde o Taciso falou Que tinha um certo Ciúme ali da música Mas com o Nathson Ferinha Ele ficou de boa Porque Nathson é um menino Muito merecedor E tudo mais E aí eu questionei E claro A ele Sobre a música Estava fazendo sucesso Tanto na sua voz Como na voz de Nathson E aí ele acabou Nos respondendo também Outra coisa Que eu queria te perguntar É sobre a música Não Digita A música que está batendo Acho que quase 30 milhões De visualizações Na hora que eu olhei Você gravou seu DVD Aqui em São Paulo Que eu tive a honra De ir lá O DVD estava bacana Pra caramba A música cresceu Na tua voz Acho que é tua música De trabalho hoje Que a música está grande Pra caramba E Nathson também gravou Eu vi que esses dias Vocês foram lá Se juntaram ali Cantaram juntos E tudo mais Qual a sensação A música está estourada Na tua voz E ela crescer também Na voz de Nathson Como é que você vê isso? Eu fico feliz Eu acho que Somando pro bem É sempre bem-vindo De todos os lados O Nathson é um menino Muito bem É um cara que merece Estar onde está A gente teve oportunidade De se conhecer pessoalmente Eu até cobrei ele Numa coisa Falei Eu agradeço muito A Vitor Fernandes Porque Vitor Todo dia que eu chegava No camarim de Vitor Vitor Escuta esse cara Que ele vai estourar Antes de tudo acontecer Então assim Eu fico muito feliz Que ele aconteceu E que tem uma música Minha estourada Na voz dele Como eu falei no palco É uma música Que eu tenho muitos ciúmes Mas por ser Nathson Menino do bem O menino que merece crescer Eu fiquei muito feliz mesmo E só tenho a agradecer E Vitor Fernandes Já batia na teca O cara estourado O Vitor é apaixonado Sempre foi apaixonado por ele Isso não é novidade Vitor Esse moleque cantando Esse moleque cantando O Vitor aliás Mostrou não digita Disse Ó gravou uma tu Escuta aqui pra tu ver Aí eu falei Rapaz Mas depois eu Hoje eu Até comentei com ele Que eu escuto mais na voz dele Do que na minha Mas é recíproco É reciprocidade Como vocês viram aí Olha o tamanho Da humildade de Itaciso Da Cordeão Mais uma vez Também agradecer ele aí Por essa oportunidade De eu acompanhar o show dele Gravar algumas coisas Inclusive como eu falei Tá saindo tudo lá No meu Instagram Que é robermessoniz Caso você não me segue lá É muito bom Lembrando a todos Que o link da nossa ação Está aqui na descrição E com 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau